Sabemos que estamos vivendo os tempos finais, e por essa razão, precisamos voltar a palavra de Deus nas porções que falam sobre esses momentos, pois nelas encontramos o caminho da vitória neste tempo tenebroso e turbulento. A pressão sobre os filhos de Deus nessa época é muito grande. Mateus 24, 12 revela que essa iniquidade exerce forte influência sobre todos os habitantes da Terra, inclusive sobre os filhos de Deus. O resultado dessa influência é que quase todos os filhos de Deus irão esfriar no amor. Irmãos, isso é um fato, uma profecia. No passado, quando nos deparamos com isso, apresentamos diante do Senhor e dos irmãos esse fato e essa escolha. Quero ser parte desses quase todos que se esfriam, ou quero ser parte dos que vivem e pregam o Evangelho do Reino, e por consequência, amam e vivem para o Senhor. O mundo nos absorve e consome nosso tempo, não apenas com coisas essenciais, mas com muitas coisas não essenciais. Acabamos desperdiçando nosso tempo e não reservamos tempo para o Senhor. Temos conclamados, irmãos, a verem a importância da oração nos tempos finais. Porque se vamos ganhar essa batalha ou não, que não é travada na terra, mas nos céus, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Neste ponto, entra o fator da oração. Daniel 10, 1 nos mostra que Daniel recebeu uma palavra naquele período de cativeiro. Essa palavra era verdadeira como a que recebemos hoje. Sempre que a palavra chega a nós, envolve um grande conflito, porque toda vez que Deus fala, deseja operar uma mudança em nosso interior. Isso começa a gerar uma guerra em nosso interior. Vamos obedecer e nos submeter ou não à palavra de Deus. Daniel 10, 2 revela que o que ele viu o fez chorar por três semanas. Esse conflito no interior é por causa da palavra e por causa dos interesses de Deus nessa terra. Ele pranteou por três semanas. No final, ele teve uma visão. Daniel 18 nos mostra que o que ele viu foi muito forte. Daniel 10, 10 a 12 revela o que ocorre nos bastidores. Desde o primeiro dia em que ouviu a palavra, ele se aplicou a entender o que Deus havia falado. Essa foi a atitude deste homem de Deus. Todos devemos aplicar nosso coração para compreender por que o Senhor está falando o que está falando para nós. Ele não somente ouviu, mas teve uma reação. Oração. Ele orou a Deus. Aqui temos um segredo muito importante. Quando Deus fala, ele espera a nossa reação. Significa, você ouviu a voz de Deus? Agora é a vez de Deus ouvir a sua palavra. Essa nossa palavra é a nossa oração, a nossa reação. Aqui diz que por causa dessas tuas palavras é que eu vim. É por causa da oração dele que esse anjo foi enviado. Deus precisa de homens nessa terra que tenham essa atitude, que ao ouvirem a palavra de Deus, possam compreender o que está acontecendo nos tempos finais e a situação do mundo e onde estamos inseridos. Por causa da reação deste homem, algo começou a acontecer nesse universo. Naquele tempo, Deus tinha Daniel. Hoje, Deus tem a igreja. Quem faz parte da igreja? Mas estamos desempenhando essa função ou estamos deixando para apenas alguns desempenharem essa função? Os conflitos que existem hoje estão só no mundo ou também em nosso ser e em nossa casa. Onde está a nossa oração a esse respeito? Daniel 10, 13 nos revela que desde o primeiro dia em que ele orou, suas palavras foram ouvidas. Mas esse príncipe da Pérsia é um dos anjos de Satanás que compõem os principados e as potestades. Satanás tem seu exército de anjos caídos que estão em uma hierarquia e governam negativamente cada país. Aqui era o anjo de Satanás que agia na Pérsia. Existe um anjo de Satanás que age no Brasil e é por isso que muitas coisas acontecem. Esse anjo de Satanás resistiu 21 dias, o mesmo período que Daniel chorou. Ele sabia que havia uma batalha sendo travada e ele estava ao lado de Deus nessa batalha. Miguel é um dos arcanjos de Deus e entrou na luta conseguindo vencer os reis da Pérsia. Podemos ver o poder do maligno. Hoje precisamos entrar com a nossa responsabilidade, que é orar. Uma oração de luta a favor do reino de Deus. Esses poderes, esses principados e potestades estão agindo e alguém precisa reagir. O que Deus espera é que a igreja tenha essa reação. Isso significa que Deus espera algo de cada um de nós. É a importância da nossa oração. Agradecemos ao Senhor porque houve um despertar do povo de Deus, porque de repente perceberam o que estava acontecendo e se levantaram para orar. Mas isso não deve ocorrer apenas em um período ruim, mas todos os dias. É função e responsabilidade nossa. Este é um primeiro ponto que quero levantar. Há uma guerra e não estamos fora dela. Daniel 7, 21 nos revela que há uma guerra sendo travada todos os dias. Precisamos ter essa percepção. Deus hoje precisa de intercessores. Devemos nos colocar de joelhos diante do Senhor e orar pelos interesses de Deus nesta terra, pelos interesses de Deus na vida de cada irmão e irmã. Essa é a nossa responsabilidade. Efésios 6, 10 nos lembra que nos tempos finais devemos conhecer a igreja como o guerreiro de Deus. Isso significa que precisamos prestar atenção, primeiramente, em ser fortalecidos no Senhor. No Senhor somos fortalecidos e por isso há uma grande importância de estarmos no Espírito. Se estamos no Espírito, estamos unidos ao Senhor e se estamos unidos a Ele, Seu poder se manifesta em nossas vidas. Lembrem-se, se estivermos na carne, seremos sempre derrotados. O que fazemos todos os dias para estarmos no Espírito? Isso é fundamental. Posso estar acostumado a viver em mim mesmo, mas isso tem suas consequências. Se eu estiver no Espírito, serei fortalecido. Todos os dias enfrentamos ciladas do diabo. Há uma situação e você é provocado. É uma cilada. Não caia na carne. Se você está na carne, é provocado e reage, acabando por cair na armadilha, que nunca é algo visível como armadilha. Ela tem uma isca, algo que te atrai. Satanás sabe muito bem o que atrai você e a mim. Por isso, ele prepara essa armadilha. Se eu estiver fortalecido no Senhor e na força do Seu poder e me revestir da armadura de Deus, poderei resistir. Efésios 6.12 nos lembra que, quando estamos no Espírito, temos a percepção da cilada. Uma das ciladas que mais nos pega é aquela que nos leva a lutar contra a carne e sangue. Marido e esposa, de repente, começam a brigar por uma situação. A luta contra a carne e sangue começou. A saída não é lutar contra o cônjuge, mas lutar contra os principados e potestades. Erramos de alvo. Deveríamos lutar contra Satanás e seus anjos, mas lutamos contra os irmãos. Essas são suas armadilhas. Quando um irmão está fraco, qual deve ser a nossa atitude? Brigar com ele? Isso é, precisamos ir contra os principados e potestades que levam nosso irmão a ficar fraco. Veja a importância da oração. Tantas coisas têm acontecido na vida de tantos irmãos. Qual é o recado que Deus está enviando para nós? Estão acontecendo porque está faltando oração de nossa parte. Este é o recado de Deus. As reuniões de oração têm baixa frequência. Por que tão poucos comparecem? É porque é a reunião que Satanás mais teme. Deus precisa da nossa oração. Por que não vamos? Foi Deus quem nos ordenou não ir? Uma coisa é a oração individual. Outra é a oração da igreja. Esta tem poder. Deus deu as chaves do reino à igreja. Está faltando a nossa oração. Não participamos por quê? Isso é algo que precisamos perceber. É uma artimanha de Satanás. Imagine se todos nós participarmos. A vitória é certa. Efésios 6.13 nos ensina que resistir no dia mau significa que temos ataques. Mas podemos resistir. Há resistência ou apenas aceitamos? É... Tinha de acontecer. É preciso resistir. Se resistirmos, iremos vencer. Essa é a experiência que precisamos ter nos dias de hoje. Aqui não há margem para a derrota. O Brasil é um país relativamente pacífico. Claro que há problemas de segurança. Mas onde há constante guerra, se conhece a importância da oração para a subsistência. Em Daniel, vimos a importância de nossa atitude diante de Deus. De nos prostrarmos diante dEle e orarmos. Em Efésios, vimos a armadura e sabemos que ela é coletiva. Todos precisamos tomá-la, porque a igreja é o guerreiro de Deus. Precisamos aprender a orar uma oração de luta, em que exercitamos nosso espírito e somos fortes em nosso espírito. Uma oração de luta envolve todo o nosso ser tripartido. Uma oração de luta para valer nos faz ficar todos suados após meia hora de oração. Não é uma oração relaxada, mas uma oração de guerra, onde colocamos todo o nosso ser. Não apenas nosso espírito forte, mas todo o nosso sentimento. Você sabe o que é colocar todo o seu sentimento para amar a Deus? Sabe o que é colocar todo o seu sentimento contra o inimigo de Deus? Você já teve experiência nessa área? Se não teve, deve ter. Experimente orar. Por que falamos de orar de joelhos? Porque estamos em uma atitude diante do Senhor, não apenas no espírito interiormente, mas também exteriormente, e usamos toda a nossa alma e todo o nosso espírito. Seja para amar ao Senhor, pelos interesses do Senhor, ou contra o inimigo de Deus. Dizer, Eu odeio você, Satanás. Odeio tudo o que você está fazendo para os irmãos, para suas casas. É uma oração de luta, de batalha. Não é uma oração deitado. Estamos em uma batalha. Isso é um fato e não uma suposição. Aí vem a oração da igreja, onde estamos juntos em um só espírito, falando juntos. Muitos irmãos, uma só oração. Romanos 15, 5 e 6 nos ensina que não podemos ser um povo que tem visão da igreja, mas vive como indivíduos. Temos de viver como corpo. Concorde-mente, significa um coração e uma voz. Muitos irmãos, mas uma só oração. Irmãos, Vocês não imaginam o poder que essa oração tem. É a oração que move os céus e leva o Senhor a agir. Muitas coisas estão acontecendo nessa terra porque existe oração assim. Se não estamos fazendo, outros irmãos nossos estão fazendo. Eu quero participar. Marcos 9, 20 e 8 e 20 e 9 nos conta sobre os discípulos que não conseguiam expulsar. Necessitavam de maior autoridade e poder. O Senhor Jesus falou que elas vêm por meio da oração e jejum. Aqui queremos mostrar algo. Oração e jejum. Romanos 13, 11 a 13, quando fala das armas da luz, nos indica que há uma batalha. Quero mostrar-lhes que orgias e bebedices, impudicícias e dissoluções, causam dano ao indivíduo. Aqui fala de contendas e ciúmes. São coisas que causam divisão, separação. Romanos 13, 14 nos ensina que na oração nos revestimos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, falamos da importância de estarmos no Espírito. Jejum está ligado a nada dispor para a carne. Quando dispomos algo para a nossa carne, perdemos autoridade e poder. Por exemplo, queremos orar por determinado assunto ou determinado irmão. Mas se estou tendo contenda, você acha que minha oração terá poder? Se eu disponho as coisas para a carne, com contendas, ciúmes, que causam divisão, não conseguirei vencer o inimigo, porque a oração não é uma só oração. Se há uma situação em nossa casa e pedimos oração, mas todo o momento dispomos para a nossa carne, como poderemos lutar contra o inimigo que estamos ajudando? Quero lutar contra o inimigo na vida do irmão, mas estou ajudando o inimigo em minha própria vida. Isso não é contraditório? Não resolvo os problemas, nem os resolvo diante do Senhor. Mas se houver jejum, a vitória virá. Se não quero usar meu Espírito, como vou ganhar a luta? O segredo está no Espírito. A reunião é na esfera do Espírito, portanto, tenho de estar no Espírito. Se estou em minha carne, não há realidade. Apocalipse 19, 11 a 13 descreve o cavaleiro que se refere ao nosso Senhor Jesus. Apocalipse 19, 14 nos mostra este exército, o exército dos vencedores. Estão lutando junto com o Senhor contra a besta e o falso profeta. Por que estão lutando? Porque enquanto viviam nessa terra, lutavam com o Senhor. Isso é o que a palavra de Deus quer nos mostrar. Você quer fazer parte desse exército? Se quiser, tem de começar a lutar hoje contra o inimigo. Se hoje eu não luto contra o inimigo, mas o ajudo, não estarei lutando naquele dia. Apocalipse 17, 14 12, 10 a 11 É possível vencer o diabo porque o Senhor venceu. Esta deve ser a nossa experiência. É uma experiência de luta porque há uma guerra sendo travada. Você pensa que o inimigo está dormindo? A situação do mundo com as ideologias invadindo a sociedade começou há 50 anos. A Bíblia nos mostra que a grande Babilônia irá surgir. Você acha que Satanás está dormindo? O problema é que estamos dormindo enquanto Satanás e os seus estão trabalhando todos os dias. As pessoas que espalham essas ideologias estão em todo lugar pregando essas coisas. Onde estão os que pregam Cristo? O que nós estamos fazendo? Romanos 12, 11 nos mostra um espírito fervoroso para servir ao Senhor. O fervor da nossa carne é febre. O fervor do espírito é genuíno. De onde vem o fervor do espírito? Da consagração. Quando nos colocamos no altar ali existe o fogo que veio dos céus. É o fogo que veio de Deus. Se coloco meu ser no altar não há como não ser fervoroso. Se me consagro não há como não ser fervoroso. Onde há consagração há fervor. Pessoas dão a vida pelo Senhor. Alguns podem dizer que é febre que é na carne. Você conhece o interior do homem? A Bíblia fala que quem é fervoroso serve. Isso porque foi consagrado. Há como ser colocado no altar e não ser queimado? Não é possível. Consagração gera fervor que vem de Deus. Apocalipse 8, 1 a 3 Aqui há um relato que há nos céus. João viu e registrou. Esse silêncio é devido ao momento extremamente solene porque algo muito importante ia acontecer. Este versículo 3 mostra as nossas orações nos céus. O incenso se refere a Cristo e é oferecido juntamente com as orações. Quando eu oro no Espírito Cristo sobe juntamente com a oração. Por isso a importância de orar no Espírito. Apocalipse 8, 4 a 6 nos revela como as orações influenciam a ação de Deus no julgamento desta terra. As orações têm uma participação ativa no que Deus vai fazer nos céus com respeito a esta terra. Dentre essas orações estão as suas orações? Ou porque você não ora, não há sua oração ali. É a oração dos santos para o desfrute de Deus e que movem o seu braço. Apocalipse 6, 9 a 11 Aqui vemos um grupo de pessoas que por amarem ao Senhor e servirem ao Senhor foram consagrados. Eles tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Se tivessem ficado calados nada aconteceria. Mas temos pessoas aqui que vivem e falam a palavra, que dão testemunho. Perderam a vida, mas têm um valor especial diante de Deus. Se eu amo a mim mesmo, procurarei me esconder. Mas onde está a minha consagração? Os que se consagram têm um fogo de Deus. Prestem atenção à oração deles. Até quando, ó soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Existe um grupo de pessoas que ora. Senhor, até quando essa situação ficará assim? Essa é a nossa oração? Senhor, até quando vamos ficar frios e mornos? Até quando vamos amar o mundo, Senhor? Até quando vamos envergonhar o Teu nome? Até quando? Eles não são indiferentes à situação, mas têm um coração para o Senhor. Esta é a sua oração? Senhor, até quando vou ficar do jeito que estou? Lucas 18, 1, 7 a 8. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não vou entrar na história do juiz Inico. Aqui mostra pessoas que clamam ao Senhor dia e noite. Aqui diz, embora pareça demorado em defendê-los. Isso nos leva a entender que aqueles que levavam o nome do Senhor oravam. Até quando? Irmãos, vocês não sabem o desespero que está no meu interior. Tenho clamado diante do Senhor. Até quando? Até quando vamos ficar assim? Sinto uma grande responsabilidade por todos vocês. Vocês não sabem o quanto dói em meu coração. Estou vendo as coisas acontecerem. muitos desistem por achar que está demorado. O Senhor vai encontrar fé na terra? Quase todos se esfriarão perdendo a fé. Essa pergunta é por que não perseveramos e paramos de crer. Amados irmãos, aplique o coração em compreender o que está passando hoje e sua vida irá mudar. Não podemos ficar indiferentes diante de tudo que estamos vendo acontecer. Sinto uma responsabilidade diante do Senhor pela vida de cada irmão e cada irmã que está aqui porque Deus me colocou aqui para servi-los. Mas eu vi que haverão muitos que esfriarão em nosso meio. Muitos que vão enterrar seus talentos e não irão servir ao Senhor. Muitos que irão desistir. É isso que me causou uma grande dor. O Senhor falou para mim. Eu mostrei na palavra que vão existir esses. Sua função é falar e ajudar o maior número possível, mas não serão todos. Meu desejo era que todos pudessem reagir diante do Senhor. É por isso que me dói o coração. Estou falando essas palavras porque tenho essa responsabilidade diante dos irmãos. Estou vendo o que o Senhor está fazendo. Coisas maravilhosas. Vejo o povo de Deus ser despertado e me dói não ver o despertamento aqui. Por isso, tive de vir e falar essa palavra para que o Senhor nos abençoe e nos salve. vamos concluir e gostaria que cada um fizesse sua oração particular diante de Deus. e nos abençoe e nos abençoe